Aí pra atirar é complicado. Agora, Isaac, você tem quantos anos? 58, faço em julho agora. 58. É um garoto, né? É um garoto. É um garoto. É um garoto mais lindo. Obrigado. É um garoto. E você pratica há quanto tempo? Eu comecei em 2000. Você trouxe pra cá em 2010. Mas você já praticava? Já, eu já vim em faixa preta pra Guarapari, já vim pra dar aula em faixa preta. E vinha só uma vez por semana. Aí começou a engrenar, começou o povo a exigir. Eu vinha só os sábados. Depois eu passei de quarta e sábado. Aí eu consegui o horário com o PP na sexta, aí foi pra três aulas por semana. Aí começou. Aliás, o PP que não vem aqui. Não, não vem porque o PP vem. O PP vem. É chamar ele que ele vem, tenho certeza. O PP é gente finíssima. Gente nossa, inclusive, já nos apoiou aqui, já teve, patrocinou esse programa. E a gente vai trazer o PP aqui e vamos tentar trazer ele como patrocinador também do nosso programa. Mas olha só. E aí você me diria o quê? Pra saúde. Muito bom. Eu até, eu até, eu ia ser bom. Se eu perguntar muito pra saúde, seria bom o meu aluno, que é o doutor Marques, ele explicar. Mas é muito bom pra respiração, porque tem que, a gente trabalha concentração. Já me julgou em dançoada. Foi um pouquinho. E tem o doutor Alexandre também, que era delegado, ele foi meu aluno, chegou até a faixa verde. Ele tinha pressão alta. Com três meses, ele falou que já não precisava tomar remédio. pressão alta. Então, são vários, tem muitos benefícios pra questão de saúde, né? E a autoconfiança, o reflexo no trânsito, no dia a dia, né? Em tudo, em relação a tudo. A autoconfiança já é um grande passo, porque você, quando você é provocado por alguém no trânsito, você mantém a calma. Você sabe que a melhor coisa é evitar, né? O problema. Querer, quanto mais, quanto mais a gente sabe a arte, Marcelo, disso eu odeio o Karatê, que eu, que eu tenho isso dentro de mim. E percebo os grandes, né? Que praticantes. Quanto mais você sabe, mais você fica confiante, mais você fica fora de problemas, de confusão. Você não quer se exibir, não quer o Aikido ainda, por ele não ter competição, melhor ainda. Ninguém quer ser melhor que eu. Eu ajudo você, você me ajude. É, eu, eu ouço falar isso desde, desde muito tempo. Porque, os praticantes de Karatê, Judô, Aikido, enfim, tem muito essa questão da disciplina, de ser indisciplinado, e de ter esse ensinamento. Eu não preciso me exibir e nem vou procurar confusão, eu vou querer sair de confusão. Mas eu acho também, ô Fabiano, que também tem uma questão seguinte, que pode levar a pessoa a óbito. Ele tem isso também. Né? Pode levar uma pessoa a óbito. Então, eu acho que por isso que também tem essa questão de não, né? Não, vou ficar aqui na minha porque se eu pegar... Só em último caso. Né? Quer dizer, pode levar a pessoa a óbito. É complicado. eu também tive uns exemplos, alunos que, não vou citar o nome, que é gente ética, que fez aulas, adolescente, que sofre bullying, E é o que mais acontece. E eles no meio da aula me chamavam e perguntavam, se acontecer isso, o que eu faço, sensei e tal? Aí eu falava, não, não faz isso. Você não... sai por menos, sai, fala com a diretora, fala com a professora, mas não usa, não usa a arte, mas só em último caso. Você vê, aí você aplica uma chave, uma torção, uma coisa assim. Porque o Aikido, se a pessoa agredir um soco ou segurar, tem como você sair imobilizando ele. Seja qualquer toque, pegou na lateral, você virou uma torção, te segurou, você consegue escorregar e sair usando o espiral. Porque o Aikido é em forma de espiral. Tira o equilíbrio. Girando. Não fica parado. Olha só. Como ele nunca fez, eu não podia ficar rodando, mexendo, para tirar ele do eixo, porque eu tiro ele do eixo para tirar o equilíbrio. Eu vi isso lá. Eu vi isso lá. Eu não sei se eu... Eu devo ter ainda, se eu tiver esse vídeo, esse material que a gente fez lá, no meio da nossa reprisa, a gente vai ver, porque agora não tem como a gente colocar aqui ao vivo, mas na nossa reprisa a gente vai tentar colocar o vídeo e é exatamente isso. A gente não percebe, o que ele falou. A gente não percebe como é que é o trabalho. É exatamente isso. É espiral. Todos os movimentos são... Circulares. Circulares. E aí é que dá o... Agora falando, eu lembrei que eu vi lá. Você até tem na foto do Aikido, tem uma forma de espiral, assim, um risco, né? Aí quem é iniciante, fica olhando aqui, depois de você...